Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, chegando, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitão, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da Pioneira, eu te convido, vem, vem, vem! Balanço geral, com Nicomedes Felício. É isso mesmo, Açuleu, aqui você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, não me abandone, vem comigo, quinta-feira, primeiro de fevereiro, conhecido também como 32 de janeiro. O que é que é isso? Hã? É, hoje é primeiro de fevereiro, conhecido como 32 de janeiro, esse mês de janeiro, isso não acaba não, foi embora já. Tchau, janeiro, que mês cumpridão, hein, gente? Que trem mais cumprido do ano? Misericórdia, as contas chegam tudo em janeiro? Graças a Deus, não devo mais nada, então, primeiro de fevereiro de 2024 e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da emissora aqui na TV Leste, na Vila Rica, mostrando a BR-116, mostra um pedacinho do caudaloso Rio Doce e ao fundo, claro, em destaque, ela que está um pouco cochilante, adormecida, a pedra negra, a Ibituruni verdinha, né, questão de água que está caindo sobre nós, é, está verdinha lá, ó, a temperatura pode chegar a 34 graus, umidade relativa do ar varia entre 70 e 95%, vem comigo porque tem informação no ar, aí o balaio está cheio, ó. E aí